O jogador Franca ganhou a bola, o Paulinho recuperou, o toque pra trás, o Padil passou, agora pra Breno vai tentar a finalização na zaga de novo, Breno! Gol! É do Botafogo, é do orgulho de Ribeirão, é de Breno, é do camisa 20, ele tentou duas vezes, a primeira chutou em cima da marcação, a segunda acertou o cantinho do goleiro Gustavo, pra fazer um a zero e colocar o fogão na frente aqui na cidade de Franca, Breno, o Botafogo insistiu, persistiu, lutou e conseguiu o gol da vitória, 51 minutos.